Olá, seja bem-vinda a mais um episódio do Fora de Série Podcast e hoje nossas convidadas em cena são mãe e filha, mas nos bastidores elas já falaram que se tornaram grandes amigas. Antes de eu revelar quem é, eu quero só lembrar você para não se esquecer de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para você curtir todos os nossos episódios e também conseguir deixar o seu comentário no nosso episódio de hoje, tá bom? Eu estou aqui com a Gisele Tigre e a Natália Ferrari que interpretam Ada e Samila na Superprodução Reis. E aí meninas, tudo bem? Bem-vindas, obrigada por estarem aqui. Obrigada pelo convite, é sempre um prazer falar dessa série maravilhosa que a gente está fazendo, que a gente está apaixonada, já estamos com saudade. Gisele, você tem mais de 30 anos de carreira, né? E Natália, seu primeiro trabalho na televisão, queria que vocês falassem um pouquinho desse desafio, tanto para você, Gisele, de todos os personagens que você já fez na televisão, agora estar com esse desafio, né? Que é interpretar a Ada, quanto para você, né, Natália? A Samila, uma personagem que está fazendo a gente sofrer e se emocionar junto com elas duas, na verdade, né? Sim. Fala, Nat, fala da sua experiência. Sim. É, pra mim, foi ótimo ter agido do meu lado, porque a gente chega, assim, no primeiro trabalho, não sei, é como você se mudar de cidade e não conhecer ninguém, sabe? Aquela coisa meio... Eu nunca tinha entrado num set desse tamanho, assim, nunca tinha trabalhado numa produção dessa proporção. Então, ter pessoas com a experiência da Gi do meu lado, assim, pra todos os dias me orientar e, enfim, isso foi muito bom, porque aí a hora que eu precisava realmente fazer o meu trabalho, né, que era entregar as cenas e tal, eu estava confortável, assim, eu não estava me sentindo intimidada, não estava preocupada, assim, de estar no primeiro trabalho, porque as pessoas já me acolheram muito bem, então, era só deixar a cena rolar mesmo e o prazer de estar atuando. E é isso, assim, foi muito emocionante assistir as minhas primeiras cenas e continua sendo, acho que sempre vai ser emocionante a gente se ver num trabalho como esse, mas é isso, falando, assim, em termos de ser o meu primeiro grande trabalho e já ser numa produção, né, numa super produção, numa série, assim, que está sendo tão incrível quanto o Reis, é muito emocionante, é muito gratificante, assim, é você olhar a telinha e ficar tudo que eu fiz até agora, sabe, todos os cursos, todas as produções que não tinham, né, muita estrutura e tal, tudo valeu a pena, tudo foi o caminho pra eu chegar até aqui. Eu acho que trabalhar com a Nath trouxe um frescor no meu convívio, porque há um tempo atrás, há 20 anos, há 22 anos eu estreei em novelas e eu lembrei desse momento, eu lembrei do momento em que eu entrei num set de uma super produção pela primeira vez e tropeçava nos tapetes, sabe, nos cenários, e era assustador gravar 20 cenas por dia, porque a gente sabe que novela tem um ritmo acelerado, a gente grava fora de sequência, e isso às vezes dá um tilt na cabeça do ator, né, e eu vi a Nath chegar, eu nem sabia que era o primeiro trabalho dela, porque não parecia, ela tava muito segura e essa aparente falta de experiência, que é só aparente, trouxe um frescor ao personagem, à nossa relação, né, que eu acho que foi muito produtivo, né, a gente bater, porque bater cena, contrassenar, é como jogar bola, você joga bola pro outro, o outro te devolve e tem uma sintonia, uma simbiose, uma troca, que é pura energia, né, e isso é lindo quando acontece e fazendo mãe e filha, que, digamos assim, na nossa primeira cena a gente já tinha que mostrar que a gente tinha uma intimidade absoluta quando a gente tinha se conhecido há um mês, então a gente tem que construir essa intimidade, é, em pouco tempo, mas nós somos atores, somos sensíveis e isso é muito fácil de acontecer, né, então... Vocês criaram essa amizade mesmo, né? Sim, e tem o trabalho da preparação, que a gente passou um mês lendo o texto, conversando sobre os personagens e tendo assessoria dos preparadores de elenco, então eles fazem dinâmicas, brincadeiras, conversas e eles induzem certos sentimentos, a gente chegou às lágrimas em alguns ensaios, né, deu ir pro banheiro, sabe, como assim eu tô chorando agora no ensaio, né, então assim, é um trabalho muito espiritual, né, a gente tá trabalhando com sentimento, a gente tá trabalhando com conexão, com olhar, né, então eu olhar pra minha filha e falar uma palavra de conforto, obrigar, então é assim, é incrível, a gente sai de casa pra trabalhar com emoção, o trabalho do ator é um trabalho muito espiritual, eu vi um depoimento seu que você disse assim, né, que você durante a sua carreira já passou por desafios, enfim, todos nós passamos, né, e você falou que chegou a ser desacreditada e você não desistiu, e qual a importância hoje de você olhar pra trás e ver que você não desistiu e você seguiu em frente? Olha só, eu, primeiro que eu acho assim, que eu vou fazer 50 anos, né, esse ano, e é natural a pessoa com 50 anos ter passado por várias profissões, eu já trabalhei com locução, é, já sou formada em jornalismo, já fui professora, sou formada em pedagogia Waldorf, então assim, eu já tive, é, mas a vida inteira eu trabalhei como artista, é, tiveram alguns períodos em que não surgia trabalho, então eu sempre tinha um plano B, né, e a vida é difícil, né, às vezes o trabalho, você, sua imagem tá bombando, você tá ali, é, na crista da onda, e tem momentos, por exemplo, quando eu tive filho, é, em 2006, eu passei um longo período afastada dos holofotes, e foi difícil voltar a trabalhar, é, fazer as pessoas lembrarem de mim, porque você fica, imagina, às vezes você tá super se expondo, e as pessoas não lembram, imagina quando você se recolhe, e eu me recolhi pra cuidar do meu filho, da maternidade, meu casamento, quando eu quis voltar a trabalhar, eu não encontrei as mesmas oportunidades, e foi difícil, e aí eu fui buscar outros caminhos, e muita gente dizia assim, ah, desiste disso, é uma vida muito, 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 e é uma, a vida de artista é uma vida muito instável e inconstante, né, não é sempre que você tá ali fazendo um trabalho melhor que o outro, um trabalho sendo chamado filme, novela, televisão, é, é, cinema, teatro, não é sempre. Não é esse glamour que as pessoas imaginam, né? Não, não, às vezes a gente mata um leão por dia, né, pra, pra conseguir um trabalho, a gente faz muitos testes, a gente passa por, por, por muitos desafios assim, muitos nãos, até vir um sim, e a gente tá aí na crista da onda de novo, e nada impede daqui pra frente ter outro período também de um certo ostracismo, e às vezes é até saudável, porque a gente cansa também de se expor tanto, né, então é bom você ser polivalente, fazer outras coisas, né, pra que você não fique refém de uma única profissão, eu acho saudável. Agora, é muito importante também fazer o que se gosta, é, e eu sou da arte, eu gosto de, 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 do meio artístico, né, tanto que eu já escrevi uma peça de teatro, escrevi um personagem pra eu atuar, ganhei três editais de cultura, e foi assim que eu voltei a trabalhar, produzindo meus próprios trabalhos, e isso foi muito gratificante, mas é muito bom também ser testado, e correr atrás dos seus próprios objetivos, isso é muito construtivo pro ator. Natália, você é atriz desde o início da sua carreira, ou você mudou de profissão? Eu já tive algumas profissões também. Eu sempre soube que eu queria ser atriz, ou trabalhar com arte de alguma forma, quando eu era bem pequena, eu queria ser mais cantora do que atriz. Eu também. É, eu amo ainda, claro, mas eu vivia, assim, cantando pela casa, e eu, eu colocava pecinhas de teatro em casa, sabe? Então, é isso, eu digo que eu não acho que existe um momento certo da minha vida que eu decidi, vou trabalhar com arte, eu acho que isso faz parte da minha personalidade desde sempre, assim, e... Mas, sim, eu me formei em curso profissionalizante de teatro, ao mesmo tempo enquanto eu fazia faculdade de relações públicas. Aí, depois ainda da faculdade de relações públicas, me formei em publicidade, trabalhei nas duas áreas, então já trabalhei em empresa, em multinacional, já trabalhei em pequenas produtoras de documentário, empresas como Red Bull, maiores, enfim, já passei por diversas coisas, já fui produtora de eventos, enfim, inclusive, já falei sobre isso, antes de ser chamada pra Reis, eu estava trabalhando numa empresa mesmo, que eu também gostava muito e tal, mas sempre estava esperando essa, uma oportunidade, assim, aparecer, e foi, sei lá, alguns dias antes da gente começar a gravar que eu pedi demissão, né, que eu saí da outra empresa e... pra focar mesmo na carreira de atriz, mas é isso, eu sempre levei essas duas coisas em paralelo, porque eu sempre quis estar perto da arte, mesmo se não era o meu trabalho, assim, oficial, digamos, de alguma forma, eu fazia o que eu podia, assim, eu buscava teatro, musicais já fiz, já participei de curtas-metragens, projetos pilotos de séries, enfim, o que aparecia, eu queria estar perto da arte ao mesmo tempo de fazer ali a outra profissão, e agora que eu, que eu me considero, assim, quando eu tenho que preencher um papel, só a profissão, agora eu sou atriz. Eu sempre fui muitas coisas, agora. É muito legal isso mesmo, de você, esse símbolo de qual é a tua profissão, atriz, né, que você está exercendo, você está vivendo disso, é muito, muito bonito. A gente tem que fazer um dueto, eu não sabia que você cantava. As duas cantam, né? É, eu gravei um disco em 2000, lancei dois singles ano passado, e eu tenho uma ligação com a música já há muito tempo, eu sou cantora de música, eu brinco que eu sou a cantriz, a atriz que canta, né, apesar de ter gravado um disco e tal, eu, 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 é, não sei, não é que eu não me considere cantora como minha atividade principal, eu sou uma atriz que canta, né, e fiz muitos musicais, aliás, o meu primeiro trabalho foi o musical e eu fui escolhida porque eu cantava. Era uma jovem atriz, tinha 14 anos, lá no Recife, né, que eu sou de Pernambuco, e eu passei no teste, principalmente porque eu consegui cantar com a orquestra, né, e cantar em musical, você tem que ter um preparo, uma destreza maior, né. E a Natália também participou aí de diversos musicais, né? Participei de musicais, eram musicais em inglês, porque eles eram promovidos pela cultura inglesa, aquela escola de idiomas, e um deles era uma adaptação de Shakespeare, e a outra era uma peça chamada Old Brother, mas os dois eram musicais, e na época eu morava em Piracicaba, que é a minha cidade de Natal, eu sou do interior, e meus pais, coitados, vinham todos os finais de semana até São Paulo, junto comigo pra me trazer pros ensaios, depois pras apresentações, então... Mas sempre te apoiando. Sempre me apoiando, então essa carreira também só é possível quando a gente tem... Assim, acho que é muito mais fácil, quando a gente tem o apoio da família, e realmente estar agora nessa produção é uma conquista não só minha, como, enfim, da minha família, do meu marido, de todo mundo que apoia, assim, porque a gente precisa também de bastante apoio, né? Que nem a Gi falou, a gente tá sempre nessa de... Às vezes a gente pensa em desistir, às vezes a gente tá sem trabalho, às vezes a gente precisa ir não sei pra onde, não sei pra onde, então o apoio é muito essencial mesmo. É, e fazer movimentos é muito importante, como fazer cursos de reciclagem, apesar de ter 35 anos de carreira, eu tô sempre buscando aprender mais, e fazendo cursos, e me especializando em alguma coisa, sabe? Eu faço aula de canto até hoje, e a gente tá sempre num crescente, porque se a gente para de exercitar, a gente fica enferrujado. Sim, é verdade. E aí, como é que a Ada e a Samila... Você falou assim que você não pediu demissão. Como é que elas chegaram aí na vida de vocês? É, eu... A Samila, ela apareceu, acho que no momento perfeito, assim, eu acho que esse papel, ele chegou. É claro que a gente sempre, desde que começa a querer trabalhar como atriz, espera, assim, um grande papel, alguma coisa como o que a Samila foi pra mim. Mas realmente esse era o momento que ela tinha que aparecer, eu sinto, porque eu realmente... É o momento que eu tava preparada, assim, pra essa oportunidade, porque às vezes a oportunidade vem, a gente não tá preparado, e não funciona, mas eu sinto que a Samila comigo foi o que funcionou, né? O que eu precisava. É um personagem denso, né? E você deu conta de fazer com intensidade, com profundidade, porque não é um personagem fácil, não. O personagem da Samila é um personagem bem desafiador pra uma estreante, digamos assim. E a Nath foi lá e arrebentou, sabe? O que vocês vão ver daqui pra frente, então, viram até agora e vão ver daqui pra frente, é surpreendente. Um trabalho muito, muito bem feito. Parabéns, Nath. Obrigada. Aí chegou o convite, você tava trabalhando numa empresa, e você falou, não, eu vou abraçar esse desafio e vou sair da empresa. É. Chegou o convite, e eu, claro, já sabia que eu ia aceitar, porque era, enfim, uma superprodução da Record e tal, mas eu não tinha ideia do tamanho da personagem, até eu receber os roteiros pra ler, assim. A gente, quando a gente recebe o convite, a gente recebe uma pequena sinopse da personagem, e o tempo que a gente vai ficar gravando, e é meio que isso que a gente tem pra começar a entender o tamanho da coisa, assim. Mas depois que eu fui realmente percebendo como ela era nessa personagem super complexa, relevante, incrível, mas é isso. Quando eu recebi o convite, eu tava em casa lá em São Paulo, super despreparada, não imaginava que esse momento ia chegar. Eu tinha participado de um curso onde eu tive a oportunidade de me apresentar na frente de alguns produtores de elenco, né, diretores e tal. E a oportunidade veio desse curso que eu fiz, que foi promovido pela minha agência, mas eu fiz e fui embora pra casa. E, né, a gente, enfim, nunca sabe quando a oportunidade vai chegar, assim. E aí, é isso, minha agência me ligou e falou, ah, a Record quer você pra um papel, você tem que estar no Rio de Janeiro terça-feira, isso era uma quinta-feira. Eu morava em São Paulo, né, então, tava super, assim, Ah, tá bom. Vamos lá. Vamos lá. E eu fiz uma mala e, tipo, vim correndo pro Rio. E no Rio que eu fui, de fato, entendendo, assim, depois das nossas primeiras reuniões de elenco, depois de receber os roteiros, que eu fui entendendo mais sobre a personagem. E é isso, assim, quando eu mudei pro Rio, ainda tava trabalhando na empresa, que eu trabalhava de home office. E continuei com eles até a gente começar as preparações de elenco, que daí eu falei, não, agora, né, é quando eu precisava mesmo focar e tal. E aí foi isso, daí pedi demissão. E foi com a cara e a coragem. Foi com a cara e a coragem. Depois do convite, né, eu fui convidada pra fazer Reis também. Bem, eu tinha feito Gênesis, uma participação especial no papel da Raquel, né, que foi um papel que me deu um certo destaque e chamou atenção, né, e eu acabei sendo convidada pra Reis em seguida. E isso vindo de uma pandemia, né, vindo de um período de um ano sem trabalho nenhum, né. Eu tinha acabado, eu mudei pra São Paulo em 2019, morei 18 anos no Rio de Janeiro, casei com carioca, tive filho no Rio, e vim pra São Paulo. Meu marido quis ter uma experiência de morar em outra cidade. E assim que a gente chegou em São Paulo, a gente, quando a gente conseguiu se organizar, veio a pandemia. E aí, enfim, ficou aquele, aquela loucura, sem a gente saber o dia de amanhã, sem a gente saber nada que ia acontecer. E aí veio o convite pra fazer Gênesis. Não tinha, a gente não tinha nem tomado vacina ainda, né, e tava um período ainda de isolamento. E eu fui pro Rio de Janeiro. Então, assim, eu saí do Rio, fiquei um pouquinho em São Paulo, e apareceu o trabalho no Rio. Aí você voltou. E aí eu voltei, eu tenho, tenho, eu fiquei hospedada na casa do meu sogro, pai do meu marido, porque, na verdade, minha família é de Pernambuco, eu não tenho parentes no Rio de Janeiro, né. Então, eu fiquei com o meu sogro, e fiz Gênesis, foram cinco meses de gravação, aí eu voltei pra São Paulo, dois meses depois eles me chamaram pra fazer Reis. E uma coisa curiosa que eu tava falando dessa produção, a gente sabe o que, a gente sabia o que ia acontecer com os nossos personagens. A gente leu do primeiro ao último capítulo. E isso é uma coisa rara, porque a gente recebeu os capítulos, a gente sabe, a história tem início, meio e fim. Aquele bloco, né. E a gente já gravou tudo, né. A gente sabe, né. Eu sei, vocês não sabem. Tudo que vai acontecer. Então, assim, foi uma experiência... A gente vai tirar algum spoiler aqui. Foi uma experiência... Foi uma experiência diferente pra mim, sobretudo, por ter feito outras novelas nesse esquema, assim, de... Tô pisando em... Eu tô andando sem saber pra onde eu tô indo, né. Como é que vai ser o fim desse personagem? E com Ada, não. Ada, eu tive um... Foi bem mais fácil de construir a Ada, porque eu vi a trajetória dela, né. Então, apesar de que depois que a gente vê tudo, teve algumas cenas que ficaram um pouco obscuras pra gente, porque nem a gente sabia direito... A cena tava ali escrita. Quer dizer, tava assim... Cena... Como é que vinha escrita, Nath? Era cena... Cena em aberto. Cena em aberto. Gente, gente, que cena em aberto é essa? Aí, depois é que a gente veio descobrir que aquelas cenas eram sigilosas e que nem a gente que ia gravar a gente podia saber naquele momento, né. Então, depois aquilo foi revelado pra gente. A gente teve que assumir um termo de... Confidencialidade. Confidencialidade. Confidencialidade porque, assim, é o grande desfecho da novela, da série, a gente não pode realmente deixar vazar, né. E é o grande diferencial de série, né, você ter... Coisas surpreendentes que aconteçam. Surpreendentes. Você tá assistindo, você tá acompanhando aquele personagem, do nada dá uma reviravolta, você fala, como assim, né? É, é. Isso vai acontecer, né. O spoiler que a gente pode dar é isso, assim, Reis é uma série que vai surpreender. Ela vem com vários diferenciais aí. Primeiro, ela tem uma pegada cinematográfica, né, trazida pelo diretor Juan Pablo, né, o argentino que veio subvertendo várias coisas, né. As nossas primeiras cenas no Paraná foram... Assim, porque a gente vê ali a cena escrita de um jeito. Quando a gente vai pro set, o diretor fala, não, a gente não vai fazer nada disso. Vai fazer assim, vai fazer assim. Às vezes, a gente tava observando uma cena do nosso parceiro e amigo Tiago Amaral, né, que é, assim, uma cena muito bonita dele, onde a câmera fica enquadrada, né, só no rosto dele. Ele tá tendo um diálogo com outro personagem, mas a câmera tá no rosto dele. Então, o outro personagem fala e a câmera tá pegando a reação dele. É diferente de corta pra câmera dois, corta pra câmera um. Não, a câmera tá parada num canto só. Isso é muito cinema, né? E isso valoriza muito o trabalho do ator, porque tá pegando ali todas as reações da gente. E pra mim, que tenho uma experiência, assim, de vida do teatro, foi desafiador, porque eu sou muito careteira, né? Talvez a vantagem de estar fresco num trabalho, de estar estreando num trabalho, seja você não ter tantos vícios. Eu tenho vício de teatro, de gesticular muito, de franzir a testa, de falar com uma certa ênfase. E se a câmera tá colada no meu rosto, qualquer arregalada de olho é muito. Então, isso foi desafiante pra mim, sabe? Foi desafiador pra mim. E falando um pouquinho, né? Ainda desses desafios, as personagens que vocês fazem enfrentam muitos, estão enfrentando, né? Muitos desafios na série. A Ada, naquele tempo, né? Naquele tempo, uma mulher ser viúva era algo muito difícil, porque a mulher, ela... Ficava sem recursos financeiros, né? Ela sofreu uma certa rejeição da sociedade, sobretudo se não se casava novamente. Isso. Exatamente. Então, a Ada, ela já se apresenta pra gente com esse desafio, e aí ela é acolhida pelo juiz. Pelo juiz ali, né? Que, na série, tem se mostrado uma pessoa com várias dificuldades de enxergar a realidade como ela é, né? E isso é muito marcante na história da mulher, na mulher que tem que se defender sozinha, criar a filha sozinha, né? E sofrendo injúrias, sofrendo injustiças, né? E o quanto que isso também dialoga com o nosso contemporâneo, né? Porque existe isso também, né? Onde o valor dela precisa ser colocado à prova. E a viu vez em si só já é um grande desafio pra homens e mulheres nos dias de hoje também. Sim. Porque vem a solidão, vem várias questões emocionais que a Ada, com certeza, vivenciou, né? Com o desafio de criar a Samela. Como ela é querida com as pessoas que estão ao seu redor, né? Ela acolhe Samuel. E aí ela é aquela mãezona, né? Ela cuida do Malquias. E ela tá ali sempre pra servir, né? E é importante a gente olhar pro contexto também. Era um período de escassez muito grande de água, principalmente. Eles estão ali, então, assim, pra você tomar banho, pra você consumir água, você tem que ir pro poço, andar. Isso a gente falou muito durante a preparação de elenco, né? Das dificuldades que era viver numa época que a gente não tinha os recursos que a gente tem hoje, as facilidades que a gente tem hoje. Então, viver era muito árduo. Então, você tinha que andar quilômetros pra pegar água. Eu tenho muita cena que eu tô com um cântaro, carregando um cântaro, né? E a gente tá ali com os animais, nas tendas, né? Eles são pessoas humildes, né? Então, tudo era muito sacrificante. E o fato dela estar viúva não significa... Ela é uma mulher jovem, bonita. Ela tem a vida pela frente. Ela tem uma história ainda pela frente. Ela não vai só ficar cuidando do povo. Exato. Mas ela se preocupa também, né? Porque quando ela falou, assim, por exemplo, pra Eli, né? Ela fala da reclamação dos levitas. Então, ela se coloca até a prova porque ele fala pra ela, olha, se essa reclamação não for verídica, não for comprovada, você vai sofrer... Só oposição. Ele ameaça ela. Ela fala, não, mas não são só... Não são só alguns. São todos. Na verdade, ali ela se expôs muito. Ela sabia que tava se expondo muito. Ela sabia que a sociedade que ela tava vivendo e como ele reagiria, que ele faz vista grossa, né? Pras coisas que os filhos... As coisas que estão erradas ali, né? Então, ele não admite que os filhos possam estar errados, né? Que haja nada errado ali. Então, quando a Ada toma essa atitude... Mas o que me admirou nessa atitude é que ela viu um erro ou ela viu as pessoas... E não se omitiu. E não se omitiu. Sim. Porque quantas vezes na vida a gente passa por situações que a gente tem que lidar com isso, né? Às vezes a gente vê uma coisa errada... Vê uma coisa errada. E a gente se coloca numa situação que ou a gente se omite... É. Eu vou fingir que eu não vi pra talvez não posso me prejudicar. Ou você se coloca, você se posiciona. Não, isso aqui tá errado. Tá errado. Mesmo que... Pra quem eu vou reportar ou, enfim, a situação que vai acontecer... Sei lá, eu sofro a consequências, como no caso de Ada, mas eu tô fazendo aqui o que é certo. Porque aquilo ali tá errado. É. Eu acho que Reis fala muito isso, né? Caos e consequências. O tempo inteiro, né? Escolhas e consequências das nossas escolhas. Né? Guerras, conflitos, né? Isso... Isso acaba sendo muito presente. Um assunto muito discutido. É. E o quanto que é isso. Fazer o bem passa por isso também, né? Não só o bem pra você, mas você vê uma situação de injustiça acontecendo, né? Você também agora... É. Faz parte daquilo, assim. A sua... Você tem a opção de não fazer nada, de levantar a voz, né? Fazer alguma coisa. E é muito legal que Ada tenha... Te dou a força, né? Pra fazer isso e falar com alguém que era... De uma forma... Né? Um superior, assim. Tipo, alguém que... É... Enfim, que a gente dependia dele, né? Pra... Exato. Na casa dele, né? Assim. E aí, nesse contexto... A Samyla cresce, né? E a gente pode falar que Samyla é uma jovem muito boa, porém muito ingênua também. Acho que... Você acha que ela é ingênua? Eu acho que no começo ela tem um pouquinho de ingenuidade de adolescente, assim, talvez. Sabe? Aquela coisa... Eu acho ela sonhadora, talvez, mais do que ingênua, assim. Ela é uma pessoa que sabe o que quer, que cresceu sabendo que queria uma família, né? E com o exemplo de mãe, de quem ela queria eventualmente se tornar. Então, eu acho que ela tem essa beleza, assim, de ser uma garota sonhadora e tal. E que é isso. Conforme ela vai crescendo e ela vai... Passa por algumas situações, né? Mas também vai se tornando responsável pela sua família, né? Pelos seus filhos. Então, eu acho que poder representar essas diversas fases, né? E entender como a personalidade de uma pessoa vai mudando também de acordo com o ambiente em que ela está e as pessoas com quem ela se relaciona. E se tornar mãe também, né? Que já é uma outra... Enfim, muda muita coisa porque passa a ser tudo pelos seus filhos, assim. Então, eu acho que ela tem uma transição, assim, de uma personagem mais sonhadora, um pouquinho mais... Pra mais pé no chão, mais na frente, né? Pra uma personagem mais protetora, né? Mais... Ela é muito firme com a Ada, assim. Isso é um ponto de virada da personagem muito grande. Porque, assim, a Ada é a mãe, mas vai ter um momento que a Sam, ela vai também repreender a mãe por coisas que a mãe vai fazer que ela não concorda. Ok. E isso vai ser bem... Vai ser um ponto-chave entre a nossa relação. Sim. Porque isso acontece nas famílias, né? Então, muitas vezes, a gente acaba assumindo outros papéis dentro da relação, né? Isso é bonito de ver. É. E a Sam, ela também, nessa hora, tem aquilo que a gente estava falando, né? De ver uma coisa que não é certa acontecendo e... E vai se posicionar. E vai se posicionar. Mesmo quando é a sua mãe, assim. Eu acho que ela é dura, mas de um jeito justo, né? Assim, no sentido de querer o bem da mãe. Então, não querer que a mãe faça alguma coisa que não é certa. Que pode vir a prejudicar. Prejudicar ela mesma perante a sociedade, perante Deus, né? É muito forte, assim, de que o que você está fazendo vai reverberar as consequências, né? Para a sociedade, com Deus. A gente teve uma semana muito intensa de gravação no Rio de Janeiro. Eu acho que foi dezembro. Você me corrija se eu estiver errada. Que a gente estava... A gente tirou uma semana e a gente gravou... Foram duas semanas, dez dias, que a gente gravou num mesmo cenário. E a gente teve uma sequência de várias cenas. Mas eu e a Natália, o tempo inteiro. E cenas fortes, que a gente tinha que se emocionar. Que a gente tinha que brigar. E... 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 A gente foi orientada, principalmente a Arda, para não desabar. Ela tinha que segurar o choro, segurar o choro. Segurar a emoção. E quando a gente terminou de gravar... Aí a gente chorou pra caramba. A gente se abraçou. E isso não foi gravado. Isso foi assim... Bastidores. 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 A gente represou muita emoção. E quando terminou de gravar, a gente chorou pra caramba. Eu tenho até esse vídeo e eu quero postar nas redes para o público ver. O bastidor do trabalho do ator depois de um dia intenso de trabalho. E essa emoção foi por conta da cena que vocês fizeram. Qual foi a cena? Vocês podem falar? É... Não. Mas assim... É... Eu lembro que foi no mesmo dia que a gente fez umas cenas que a gente tinha que... Eu, você e Mikael dar uma... É... Discutir sobre assunto. E a gente... A gente gravou, assim, umas 17 vezes essa cena. E mesmo assim, continuou muito emocionante. E assim, foi uma cena... Nossa, essa cena foi uma das cenas mais incríveis que a gente fez. Porque a câmera ficou num trilho que formou um círculo. O trilho é um carrinho, né? Onde a câmera vai em cima com o cinegrafista. E ela formou um círculo em torno do cenário. E nós três estávamos no meio discutindo. Então, ao longo da nossa discussão, a câmera fazia um 360. E ele tinha que conseguir fazer isso de uma forma perfeita enquanto a gente falava o texto. E por isso que a gente fez 17 vezes. Foi exaustivo. E a gente tinha que estar, sabe, ofegante. E aí, às vezes, dava uma parada por alguma razão. Eu lembro do Tiago fazendo umas flexões pra ele manter o fôlego. É, emoção. E foi nesse dia que a gente também gravou, eu e a Nath, cenas assim que a gente teve que trabalhar emoções mais fortes. E que no final a gente... E não foi ainda o dia mais intenso, né? Essa cena que a gente chora depois, eu acho que é isso. O que eu posso dizer dela é que é uma cena em que... Que nem a gente falou. A Samila, ela tá sendo dura com a mãe de alguma forma. E eu tenho que repreendê-la, dizer coisas pra ela que... Que ferem. Que ferem. Que machucam. E eu acho que a Samila até se exalta um pouco e fala coisas que até passam, né? Do ponto, é. Passam, porque ela também, né? Assim, as duas têm uma relação que era muito de confiança e que de alguma forma foi quebrada. E aí que entra esse relacionamento de fora das câmeras. Porque você tá lá e você, né? É visível que o que você tá falando tá... De alguma forma, a outra pessoa tá ficando... A personagem, né? Mas tá ficando chateada e tal. Então, a hora que deu o corte é isso. Eu abracei a Gi e eu... Desculpa, Gi. Desculpa, eu não queria. E aí eu desabei, eu desabei, realmente. E assim, quando a emoção vem, você tem que deixar ela vir, porque não tem o que fazer. É aquilo que eu tava falando no início. É a beleza do nosso trabalho, é isso. É que a gente... Ele é muito espiritual. E ele mexe com a gente. Você não é o mesmo. Eu não sou a mesma pessoa depois da Ada. A Ada foi... Eu acho que foi... De personagem de TV, é o mais incrível. Que eu já fiz. E chega no momento em que eu tô mais madura como atriz pra dar conta dele. Sem dúvida nenhuma, quando você tiver três, quatro novelas acima, você vai ter essa sensação. De que você agora tem mais recursos do que você tinha no seu primeiro trabalho. E... A gente vai criando casca, né? Vai criando uma coraça, uma experiência. É muito bom isso. É muito bom dar vida a personagens, né? Ó, antes da gente continuar essa conversa que tá muito gostosa. Eu preciso lembrar as pessoas que pra elas deixarem o comentário, a gente quer saber o que vocês estão achando. O que vocês acham da Ada, da Samila. Mas pra vocês conseguirem deixar os comentários, vocês precisam se inscrever no canal do Fora de Série. Então, se inscrevam, que a gente vai voltar com mais bate-papo com a Nath e com a Gi. E a gente quer ouvir os comentários. É. E aí, falando um pouquinho, né? Da história dessas personagens, né? A Samila passa por uma situação muito triste, que é a situação de abuso, né? A gente sabe que, infelizmente, acontece todos os dias, né? Até hoje, sempre existiu. Eu até levantei aqui um dado recente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Olha só. Tem aumentado a cada ano o número de estupros, né? E aí, no nosso país, acontece um estupro a cada 10 minutos. É assustador, né? E a gente vê isso representado na série. É um problema atual, infelizmente, né? Mas, falando um pouquinho do que aconteceu com a Samila, ela não percebeu um pouco, né? As investidas, vamos dizer assim, de Phineas. E aí, ele foi... ele não aceitou o não dela, né? É. É. Até me emociono um pouco pra falar desse assunto, porque é isso. Eu, pessoalmente, nunca passei pela situação, mas a gente tem que chegar nessa emoção de alguma forma. E isso não é fácil, porque a gente começa a pensar justamente enquanto isso ainda é presente e ainda é real. Mas eu acho que ela percebe, mas talvez ela não tenha... Ela acha que ela não pode fazer nada sobre isso, porque ela vive na casa com aquela pessoa, ela não tem uma outra opção de moradia naquele momento. E, enfim, hoje, se alguém estiver passando por isso, tem que ligar pra 180 naquela época, né? As mulheres passavam por isso sozinhas, de alguma forma. E eu acho que ela tenta evitar, é claro. Ela nunca gosta de estar sozinha com ele, por exemplo, dentro da casa. Ela sempre procura estar junto com a mãe, enfim. Mas essas investidas, elas vão ficando cada vez piores, né? Ele vai chegando em níveis cada vez piores. Então, antes ele só olhava, depois ele começou a falar, começava a falar alguma coisa, depois ele começa a pegar, segurar ela com força. E, enfim, é gradativo, né? Como muitas vezes é pra muitas mulheres, até chegar na pior situação, né? Que é, de fato, o estupro. E eu não sei, eu acho que ela não imaginava que aquilo poderia acontecer. Se ela tivesse imaginado, talvez ela teria até falado alguma coisa pra mãe antes. Mas, enfim, ela justamente não quer falar, porque tem toda essa coisa de que ela ama, desde sempre amou o Mikael e sempre quis estar com ele. Então, não quis deixar nada interferir em poder estar com ele. E acho que, na cabeça dela, ela ia se casar, ia sair daquela casa, e aquilo ia terminar, enfim. Mas é isso, assim. Acontece na série. E eu acho muito legal como ela tem o apoio de Malquias, o apoio da mãe dela, principalmente. São as duas pessoas em quem ela... Que dão esse amparo pra ela, né? Que são a família dela mesmo. Mas como ela se sentia, de alguma forma, com menos valor depois do que aconteceu, né? Então, tem essa coisa de, ah, acho que o marido não vai mais te querer, porque você passou por essa situação e tal. Que é muito importante da gente sempre reforçar, né? Que não seja a mentalidade, mas a mulher não perde valor, enfim. Ela é... Ela é vítima. Ela é vítima. Ela é uma vítima. Nunca... Que ela nunca seja vista como a culpada, né? É revoltante. É revoltante nessa situação, né? Eu vi a Nath se preparar pra esse momento. A gente... Eu pude ver o trabalho que ela fez com o preparador de elenco no desenvolvimento dessa cena, junto com o Edu. E cada vez que eles faziam, era um golpe. Era um golpe. Em todo mundo. Porque é muito triste. É uma violência muito baixa. Eu acho que a pior coisa que pode acontecer é você ser subjugado por outra pessoa. A força, né? É realmente uma coisa revoltante. É... Eu não... Teve umas pessoas que quiseram entrar. Teve uns atores que quiseram entrar pra ver a cena. As meninas, né? Eu fico muito mexida com esse tipo de situação, né? É, o Edu Porto esteve aqui, né? Ele falou assim que no dia dessa cena ele chegou até a dormir em posição fetal. Ele ficou bem... Ele ficou mal. Impressionado. E a gente... O importante foi isso, assim. A gente se respeitava muito. A gente tinha criado uma relação muito sólida. Pra que a gente tivesse, assim, uma... Tivesse a vontade um com o outro. E tivesse muita confiança um no outro. Porque... Acho que nunca é uma cena fácil. E ela se torna um pouco mais fácil quando a pessoa com quem você tá passando por isso é alguém que você respeita. É alguém que respeita você. Que, enfim... Sempre nos ensaios e sempre a gente fazia cena e depois se abraçava, sabe? Pra descarregar da negatividade, assim, que era a cena. A gente se abraçava. Daí a gente... Enfim... Queria sempre ter momentos bons juntos pra dar esse contraponto. E o Edu... É isso, assim. No dia da cena, nós dois ficamos balançados. E ele até falou... Foi no dia seguinte. Nossa, eu dormi muito mal e tal. E foi uma das primeiras cenas que foram gravadas, né? Porque, assim, a gente fez... A gente começou a gravar a novela por uma locação no Paraná. Que não foi todo o elenco. E a gente passou uma semana lá. Depois a gente voltou pro Rio e aí a gente teve umas duas a três semanas ou quatro de estúdio, né? E aí a gente vai gravando tudo de um só cenário pra otimizar o trabalho. E essa cena foi logo, tipo, as primeiras a serem roteirizadas. Então, por um lado, quando a gente viu que foi roteirizada essa cena, a gente pensou... Ai, meu Deus, vamos gravar. É, a gente tava junto. Eu acho que, pô... Mas, por um lado, é bom porque já grava logo e a gente já... Eu tô dizendo a gente porque, assim, eu também tô nessa, né? Eu não... Afeta todo mundo. É. Porque tem uma sequência pós, né? Que a Ada vai sofrer. De ver a filha nessa circunflada. Com certeza. Porque tem dois pontos que me chamam a atenção. Muitos, na verdade, né? Mas dois que eu acho que vale falar. Ah, o primeiro que eu acredito que é uma situação e é uma posição que as mulheres, infelizmente, enfrentam até os dias de hoje. As mulheres que, infelizmente, passam por um abuso. É... E homens também. Mas a gente vê até hoje essa questão do valor próprio, do amor próprio, dessa dificuldade que existe depois que você passa por um abuso. Seja na infância, seja na adolescência, seja na vida adulta, porque mexe com a mulher de todas as formas. Naquela época, talvez de uma forma um pouco diferente dos dias de hoje, não sei. Mas mexe de toda forma. E é um desafio que eu achei muito bonito a série mostrar, porque são assuntos difíceis de você abordar, né? Porque as pessoas não... Não é um assunto que a pessoa chega aqui e fala, então, olha, passei por isso abertamente. É uma coisa que, para as pessoas, é muito difícil de abrir. Ela vai abrir com o que ela tem confiança. E a sua personagem, a Samy, ela mostrar isso em rede nacional, né? Com certeza vai ajudar muitas mulheres. E falar, existe, tem como, eu posso me reerguer, eu posso superar isso, vencer essa marca. E depois, Samy... Essa é a sua questão, né? Desculpa. É isso, é. É, e é muito bonito de ver depois, assim, ela com a família, sabe? E ela com o Mikael, a relação deles é muito próxima, é muito bonita, assim. Eles são muito parceiros. Em nenhum momento ele tem qualquer negatividade, né, com relação a ela por conta disso. Muito pelo contrário, né, sempre... E valoriza ainda mais a força e a capacidade que ela teve de suportar aquilo. Licença, Nath, eu queria só falar que a violência que a Samy, ela sofre, não é só o estupro em si, mas depois ser desacreditada. Também. Então, são duas violências. É você depois contar, eu sofri, ele é o culpado, e não acreditarem. Isso aí é o golpe fatal, né? E você ser colocada como culpada da situação. Aconteceu porque queria, queria que, no fundo, forçar um casamento. E isso é, isso é o fim, o fim da picada. E tem o segundo ponto também, que é a mãe. Porque a gente se coloca no lugar, né, também da mãe. Porque você cria seu filho, sua filha com tanto amor, e você se deparar com uma situação dessa. E aí, né? Não tem nada pior pra uma mãe do que ver seu filho sofrer. E eu acho que esse foi o desafio maior do meu personagem. Interpretar essa mulher nesse momento em que a filha tá sofrendo. E eu acho que foi uma das maiores emoções que eu já interpretei na vida. Né? Ainda sendo mãe, né? Imagino que é um desafio ainda maior, né? Sim. Porque a gente tem que mergulhar no fundo das nossas emoções pra... Pra... É... Poder passar veracidade do que a gente tá sentindo, né? E chegar nessa seara, assim, de... Poxa, o que é que poderia ser a pior coisa que pode acontecer a uma pessoa? É ver a pessoa que você mais ama sofrer. Não é nem você sofrer. Porque se você sofrer, você sabe? Tudo bem. Mas você vê a pessoa que você mais ama sofrer. Eu acho que isso é... 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 Digamos que é o ápice do... Do... Desse personagem. E aí, nesse contexto de muito drama e muitas emoções, grandes reviravoltas acontecem, né? Porque a Samy, ela tem essa oportunidade, né? De realmente se casar com o Mikael e formar a família dela que ela tanto sonhou. Então, ela consegue recomeçar, né? É, eu acho que... É... Eu não sei se é um recomeço. Eu acho que a história deles, ela talvez até se fortaleça, assim, sabe? Por ter... É... Tido esse... É... Enfim... Passado por essas coisas. E ele, de alguma forma, passou por isso junto com ela e tal. E... É... E é isso, eventualmente ela, né? Volta a Siló com a sua família, né? Com... Com Elian e Tília, que são seus filhos. E é isso, ela se torna muito mãezona, assim. Ela é muito, tipo... Você imagina você ter o amor da sua vida. Você ter sua vida perfeita, ter os filhos maravilhosos. Só que você tá vivendo numa época de guerra. É. Eu acho que esse é o grande drama. Aí tem isso, né? Esse é o grande drama da Samyla, né? Ela tem a vida perfeita. Ela é uma pessoa linda. Ela tem um marido maravilhoso. A mãe, que também é uma pessoa legal. Sim, que mora junto. É, eles são uma família... É um núcleo familiar lindo. Só que coloca isso dentro de uma situação de conflito, onde você pode morrer a qualquer momento. Essa é a história de reis, né? Pessoas lindas, pessoas incríveis. Só que a gente tá vivendo um momento de guerra. De conflito, onde você pode morrer a qualquer momento. Isso é demais. Isso é o mote pra essa dramaturgia ser realmente algo surpreendente, que o público vai ficar com o olho arregalado e torcer pelos personagens. E se preparar pra coisas que ele não espera. Porque, veja bem, eu acho... Eu não sei você, Ana, mas assim... Você gosta quando você assiste um programa, uma coisa assim, que ele te surpreende? Você fala, caraca, eu não imaginei que isso fosse acontecer. Eu adoro. Mesmo que não seja necessariamente aquilo que você gostaria que acontecesse. Isso aconteceu... A gente lendo... Isso aconteceu comigo. Eu li numa tacada só. Eu passei o dia lendo. E meus olhos regalavam cada vez mais. E eu levantava pra beber uma água. Meu Deus do céu, isso vai acontecer. Não acredito. Mas aí... Pá! Chega uma hora que você fica meio... Caramba! Você fica... Chocado! Assim. E aí... Gente, é uma guerra. Muita coisa tá... O spoiler tá lá na Bíblia. Quem é conhecedor das Escrituras tem toda essa questão. Mas os nossos personagens não são bíblicos. Nossos personagens são inventados. Então, a forma como eles se... Os nossos e outros, né? São costurados na história bíblica. É que é a maestria da autora. Né? Que se você consegue surpreender o elenco... Com o roteiro... Você imagina o público. Falando então nessa questão de se surpreender. O que que a Ada te surpreendeu e te ensinou? Porque você falou que você não é mais a mesma agora. Depois da Ada. O que você aprendeu com ela? Conter as emoções, né? Eu tive que experienciar isso, assim, como atriz de... Tá ali sofrendo e tudo. E ser mais contida. A força tá no olhar. Tá até na respiração. Tá nas sutilezas. Né? Porque é um personagem muito forte. Se eu fosse fazer ele num teatro, ele ia ser todo pra fora. E a Ada é toda pra dentro. Né? E ela me surpreendeu. É... Ela fez escolhas que pra mim foram surpreendentes. Assim... Eu como atriz do Uau! Ela fez isso mesmo. Nossa! Ela fez... E aí eu tive que fazer, né? Encontrar ali as motivações. Porque ela tem um... Não chega a ser uma dupla personalidade. Mas ela surpreende. Ela é um personagem que ele não é linear. Né? Fazer personagens lineares pode ser desafiador. Porque senão você pode ficar monocórdico, né? Nas suas falas e tal. Mas fazer personagens que... Que mostram o outro lado ao mesmo tempo. Né? Eu acho isso muito interessante. Eu sempre quis fazer isso. Um personagem que surpreendesse. E eu acho que é esse o meu ganho. Né? De encontrar várias facetas dentro de um mesmo personagem. E ela a gente vê, né? Ela na casa de Eli. Sendo aquela mãezona. Depois, né? Se posicionando. Falando, olha... Né? Pro Eli. Da questão da denúncia dos levitas. Depois morando com a Samy lá. E depois mostrando as suas... Os seus erros. Enfim. As suas humanidades. Isso. A gente vê vários lados, né? É... Da Ada. Você teve alguma experiência pessoal? Durante as gravações? Ou com ela? Sim, tive essas, né? De... Assim... A gente fica muito envolvido com o personagem, né? Foram cinco meses e meio. É... Deu sendo Ada. Algumas vezes na semana, né? Deu indo pro estúdio. E... É quase como se o meu cérebro, o meu sentimento ali... Gisele congelasse em algum lugar. E quando eu entrava no estúdio, eu tava realmente vivendo a humanidade daquela mulher, a fragilidade, a força, a idiosicrasia dela, né? Porque fazer um ser humano complexo é difícil, né? E todos nós somos complexos. É, só que uma coisa que eu fui levada, que me ajudou muito a entrar na Ada, foi mudar meu tom de voz. Porque eu tenho um tom de voz mais alegre, mais agudo, e a Ada, ela fala mais grave. Eu fiz até um trabalho com a minha fono, pra chegar nessa região mais grave. E eu fazia alguns aquecimentos vocais antes de entrar em cena, pra ela tá mais centrada, mais colocada, mais... Não é reprimida, mas mais contida, né? O que a gente pode trazer de ensinamento pra gente, pra gente que tá acompanhando? Cumplicidade, né? Ela tem muita cumplicidade com o genro, com a filha, e com as outras relações que ela vai desenvolver ao longo da trama. E ela é muito verdadeira. Isso é muito bonito, é bom fazer. É uma heroína. A Sam e Layada são heroínas. São mulheres que estão ali pras suas famílias. São mulheres que amam. São mulheres que têm empatia pelo outro. Onde elas sabem que elas têm um... Elas têm um protagonismo delas dentro da família, né? Elas são valorizadas dentro da família. Podem até não ser perante a sociedade, mas dentro da família elas são ali firmes, né? Elas estão ali segurando a onda uma da outra. Quantas cenas a gente fez que eu chego pra você e te dou um abraço, te dou um colo, né? E que a gente fez muitas cenas cotidianas, assim, a gente dobrando roupa, estendendo roupa, catando feijão e batendo papo. E falando sobre a guerra, sobre o marido que foi pra guerra, sobre os medos que a gente tava sentindo de morrer. Os filhos e netos que a gente tava cuidando. Isso. Isso é muito real. Isso é muito agora, né? Isso é muito o que a gente tá vivendo, né? Eu trago a Ada comigo até hoje, né? E sinto saudade de ser ela, né? Porque aquele cabelo, aquele figurino maravilhoso, né? Que os figurinos da novela são, inclusive, surpreendentes, né? Cada personagem tem uma palheta de cor. E os personagens da gente passam por fases, né? A Ada começa com 35 e vai até 55 anos. Legal. E, Nath, e a Samila? Nesse contexto todo, né? Seu primeiro trabalho na TV, uma personagem tão forte também. Você teve alguma experiência pessoal? O que você aprendeu com ela? E o que a gente, na sua visão, né? Está aprendendo com ela? Eu acho... Tem essa questão de... Por ela ter passado, né? Por essa situação de abuso. Isso só reforça o quanto que... Enfim, ser humano no geral, mas nós mulheres, a gente precisa praticar essa empatia ativa uma com as outras, assim. O quanto que a gente tem que se apoiar e, assim, ter muito carinho, muito respeito umas pelas outras. E isso é uma coisa que eu carrego muito depois de ter passado por isso. E espero que todo mundo tenha essa mesma sensação. E ela é minha primeira personagem mãe que eu interpreto. E me marcou muito, assim, porque eu sentia um carinho absurdo por aqueles dois atores que faziam as minhas crianças. O quanto que isso é forte, né? O quanto que é bonito isso. Eu acho também... Ela é uma personagem muito altruísta. Tem essa parte da guerra em que ela diz que... Ela se coloca numa posição de muita exposição, de muito perigo para ajudar os feridos. Claro, principalmente por Mikael, porque ele vai e ela quer, de alguma forma, estar perto. De alguma forma, garantir que ele vai voltar seguro para casa. Mas ela se sente muito parte daquela sociedade, daquela família, né? Assim como atualmente nós somos. Então, o fazer pelo outro, sabe? É uma coisa muito bonita nela, assim. E que eu acho que ainda se relaciona muito com hoje, né? Sempre. Esses grandes ensinamentos, né? Esses grandes valores. Eu acho que eles se mantêm firmes, não é por acaso, assim. É, porque é isso, né? É uma história que aconteceu há mais de 3 mil anos. A gente sabe que tem a licença poética, tem os personagens que não são bíblicos, mas trazem ensinamentos bíblicos, né? Como você falou, né, Gisele? A autora, ela traz isso dentro da história. E acho que as duas, né? Samyla é uma personagem de muita fé. Assim, ela não questiona em nenhum momento, sabe? Então, é isso também. É você acreditar que tudo tem seu caminho, tudo tem seu propósito. Ela acredita muito, né? Que existe o Deus que está sempre olhando por eles e que, enfim, não importa o que aconteça, sempre tem amparo, sempre tem amor, sempre tem a fé, ela é, né? Essa conexão, né? As pessoas têm muito isso de ser uma grande fortaleza, um grande pilar da vida, né? Eu acho que Samyla, pra Samyla, é a fé e a família. E sabe o que eu acho muito bonito também? Mesmo com tudo que ela passou, ela não deixou as circunstâncias abalarem a fé dela, né? Porque às vezes a gente vê a pessoa, né, palavra motivacional, e você vai conseguir, e a pessoa tem a fé dela e tal, mas aí acontece um problema. Algum percalço, alguma coisa. E aí, nesse momento, como você reage, né? Você continua ou você desiste? E a Samyla, ela... Ela mantém. Ela mantém a sua fé, né? E isso a ajuda muito a conseguir tudo isso que ela conseguiu, né? A superar a questão, a conseguir criar a sua família e ter toda essa visão que você falou dela, né? Sim. É, eu acho que é uma coisa que ela... Como isso tá dentro dela, forte, e ela não perdeu, né? Independente das situações de dificuldade, Com certeza isso ajuda ela a não... Não se derrubar, assim, sabe? Não cair. Ela permanece muito... Sempre buscando crescer. Continua sonhando. Continua, sabe? Sendo uma... Resiliente. Sendo uma mulher... Firme ainda, né? De fé para o seu marido e para a sua família, então... Com certeza é isso, né? Depois de uma situação de dificuldade, a gente precisa, muitas vezes, ainda mais desse... Dessa conexão, assim, dessa coisa que nos ajuda, né? Eu fico... Assim, como é que se explica a fé, né? Isso é uma coisa que você tem, que você desenvolve, isso é uma coisa muito particular, né? E, às vezes, a gente tinha alguma dúvida, assim... Os versículos vêm escritos no texto, né? E é importante que a gente entenda o que eles estão querendo dizer, qual é a mensagem, né? Para que a gente possa estar imbuído daquilo, né? Mas essa questão da fé é curiosa, porque é a fé que move a gente, né? Quando a gente perde a fé, a gente perde a vontade de viver, né? Então, assim, a gente acreditar que, apesar de tudo, apesar da guerra, apesar das injustiças, apesar das injúrias, de não acreditarem em você, apesar de tantas dificuldades, existe uma força maior que está ali direcionando tudo e a gente busca nessa força o sustento para continuar seguindo em frente e bravamente vencer dia após dia, vencer mais um dia, estou vivo mais um dia, eu estou amando, cuidando dos meus mais um dia, cuidando de mim mesmo, né? Vamos mais um pouquinho, porque, assim, não importa o que acontece com você, mas e sim como você lida com o que acontece com você, né? A força com que você encara essas dificuldades, porque as dificuldades vão ter, né? Por mais que a gente seja sonhador e veja assim, poxa, a vida ideal seria eu casar até meu filho e viver feliz para sempre. Não existe felizes para sempre. Não, isso é uma ideia que não é verdadeira, né? A vida está pulsando diariamente e a gente está sendo desafiado diariamente. E a gente tem que ser bravo, resiliente e pessoas de fé diariamente, renovando os nossos votos para com a vida, para com Deus, para com os nossos sonhos, né? Eu acho que esse é o grande ganho que a gente leva desses personagens, né? Fazer uma novela bíblica, ela tem uma pegada diferente, né? Porque ela está ali fortemente discutindo temáticas de ética, moral, né? E mexe com essas questões todas espirituais que nos motivam no nosso propósito de vida, né? Eu penso assim, além de todos os desafios da contemporaneidade, porque nós somos pessoas contemporâneas, a gente não vai imaginar nunca o que era termos vivido 3 mil anos, né? Como seria a vida 3 mil anos? Por enquanto, eu só passei pela parte que sofre. E eu até brinco, entre a parte que é ferida e a que faz ferir, eu prefiro ser a parte que é ferida, né? Porque deve ser muito difícil também fazer o personagem que fere cruelmente o outro, né? Então, isso acaba impactando nessas questões morais, nessas questões espirituais, na vivência da gente como ator, né? O que você acha, Nath? Eu concordo, eu acho que a gente vai sempre aprender com os nossos personagens e também com o processo, né? Da gente, da construção e a gente precisa, assim, buscar ao máximo, observar, entender o ser humano, assim, sabe? De uma maneira complexa, de uma maneira geral. Então, isso é interessante a gente pensar sobre isso, de que o nosso trabalho envolve o entender outras pessoas, tal. Então, acho que isso... Uma empatia, né? Uma compaixão muito grande pelo outro. Então, eu acho que isso, sim, sempre vai, né? E a Samyla é isso. Pra mim, ela, com certeza, foi muito forte nesse sentido, por ter toda a história que ela tem, né? Que a gente tá acompanhando. Se deixar, a gente fica aqui, né? É a hora da série começar. Então, pra gente encerrar, Se vocês pudessem, então, elencar ou priorizar uma cena que impactou vocês, que emocionou e que vocês... Que eu falei isso e veio na cabeça de vocês, qual seria? A cena que eu considero a melhor, né? A cena mais importante, mais desafiadora. E eu acredito que o resultado final dela tenha sido incrível. Eu não posso falar. E só lembrando que a Gisele não me falou nem nos bastidores dessa cena. Então, tô super curiosa. É, eu fiquei com a língua com tudo pra contar pra Ana. Mas eu posso voltar pra falar sobre ela. Mas eu vou dizer, depois dessa cena, eu não sou a mesma atriz, a mesma pessoa, porque foi muito forte. Só pra finalizar, assim, foi um trabalho muito lindo. E eu me sinto muito honrada de fazer parte desse elenco. Conheci pessoas maravilhosas. Uma delas tá aqui do lado, né? Que fez minha filha, que é uma atriz que tá de parabéns. Eu aprendi muito com você. Também, a gente fez uma troca muito enriquecedora pra mim, porque é muito bom quando você olha no olho do ator e ele te devolve com a intensidade e você pode devolver pra ele também com aquela intensidade. Isso é muito bom. Eu já contracenei com outros atores que não tive essa mesma sintonia e não por maldade. É simplesmente existe ou não existe. Então, assim, os produtores de elenco olham assim e fazem, ó, isso aqui vai fazer par com fulano. É, por exemplo, Natália vai ser filha da Gisele porque elas têm ali o olho claro. Porque ainda tem isso, né? A gente é muito parecida. Não, eu tava observando isso. As duas com olhos azuis. É, cabelo escuro e pele clara e, assim, eu lembro quando eu cheguei no primeiro dia de caracterização, eu perguntei quem é a Samyla. Eu vi o nome Natália Ferrari, mas eu não conhecia a Natália pessoalmente. E não sei se você lembra, a gente se encontrando ali na maquiagem. E aí eu, ah, caramba, cadê? Tira a máscara. Tava de máscara. Tira a máscara pra eu ver sua cara. Porque de máscara as pessoas são uma. Sem máscara você tá falando até assim, né? Imagina você conhecer sua filha, imagina você conhecer o cara que você vai casar e vai fazer um monte de cena romântica. E, cara, isso é muito louco. O trabalho da gente é muito louco. Então, os produtores de elencos, eles fazem aquela lógica de junção de família, de casal e tal, não sei o quê. Mas a mágica acontece quando essas pessoas se encontram. Mas eu tenho certeza que daqui a 10 anos, eu vou encontrar com ela num teatro, num café, a gente vai ter um borogodó porque ela foi minha filha. A gente viveu intensamente esses cinco meses e meio. E a gente foi mãe e filha, né? Olha que coisa, né? Nossos parceiros de trabalho são parceiros fluidos, né? São pessoas que passam pela nossa vida. Tem aquele momento de intensidade, né? Porque nos bastidores a gente acaba trocando muito. A Nath sabe um pouco da minha vida pessoal, eu sei um pouco da vida pessoal, eu conheço o marido dela, ela conhece meu marido, conhece meu filho. Mas é assim, é uma relação que é intensa, mas é fluida ao mesmo tempo. Isso é a beleza da nossa arte, né? Isso é muito lindo. Eu adoro isso. A cena, né? A cena, uma cena que eu pensei, né? Quando você falou, a cena que... de Samila e Mikael, quando... Enfim, eles se encontram pela primeira vez depois dela ter passado pela situação de assédio com o Phineas, porque eu acho que ela tem uma coisa nessa cena que é começar num lugar muito triste, assim, muito... Fragilizado, né? E terminar... Com esperança. Numa alegria, numa esperança, porque é a cena em que, né, ela acha que ele vai falar, então, né, não vamos mais ficar juntos ou qualquer coisa assim. E, pelo contrário, né? Ele tá... Né? Ele pede pra se casar com ela, né? Oficialmente, assim. Então, é isso. Fazer essa cena foi um desafio também, porque é a emoção que tá, assim, muito na flor da pele por causa do que acabou de acontecer e tal. E, ao mesmo tempo, ah, tá, então eu vou casar com esse cara que eu amo, sabe? E tudo vai ficar bem, assim, então é aquela coisa de... Mudou, né? Meu Deus, sério, será? Começou de um lugar e foi pra outro lugar. É, será que tá acontecendo isso, assim, na vida? É linda essa cena. É linda. É uma cena muito bonita. O Juan mesmo que gravou foi... É isso, assim, uma câmera só, um take só a gente fez. A gente não ensaiou, não repetiu. Foi, assim, a emoção de uma vez, de primeira. E acho que foi uma das poucas que eu gravei dessa forma, assim, que foi... Gravou, tá bom. Acabou, é isso aí. Não vou mexer. Beleza. Eu vi o ensaio dessa cena. Não vi no estúdio. Gravando, eu quis deixar vocês à vontade, mas eu vi vocês se preparando. Ai, gente, muito obrigada, viu? Por vocês estarem aqui. Obrigada mesmo. Parabéns pelo trabalho de vocês. E a gente espera vocês aqui mais vezes. Só que antes da gente encerrar, tem uma surpresinha. Opa! Uma lembrança pra vocês do Fora de Série. Oba! É a caneca? É. Já acertou. Já sabe. Não tem nem a surpresa de abrir. Ai, que linda. Obrigada. Meu cafezinho amanhã aqui, né? Muito bom. Muito obrigada. Contem conosco. Sabe, a gente... A gente tá muito feliz. É um momento de celebrar esse trabalho lindo. Que o público goste bastante. Que a Record tem aí bastante audiência. Que venham aí as próximas... As próximas etapas, né? Porque Reis vai ter... Temporadas, né? Isso. Reis vão ter várias temporadas. E eu acredito que vai ser uma mais surpreendente que a outra, né? E o público ter aí um trabalho... Um trabalho genuinamente brasileiro, né? Que o público possa prestigiar. Eu sei que a gente tá aí com controle remoto, com mil canais. Você pode ver mil séries. Você pode ver séries alemães, inglesas e coreanas. Mas prestigiem os programas brasileiros, né? As iniciativas. Porque a gente precisa ter essa força. A gente precisa ter essa... Pra que a gente possa ter cada vez mais... Trabalhos assim, né? Que venha o filme. O filme Reis. Do mesmo jeito que teve os Dez Mandamentos. E teve outras... Outras produções aí que viraram filme. Quem sabe a gente não possa fazer um filme. Olha só. Quem sabe, né? A gente já fica na expectativa. Já fica a ideia. Enquanto isso, o pessoal acompanha a Ada e Samy lá ainda hoje. Já, já. Às nove horas da noite. E a gente agradece você ter ficado aqui. Com a gente. Também nesse bate-papo tão gostoso. Lembrando, mais uma vez. Pra você continuar aqui com a gente. Você precisa se inscrever no nosso canal. Ativar o sininho. Se você curtiu o nosso bate-papo. Deixa seu like no vídeo. Compartilha com a galera. Que a gente se vê no próximo episódio. Com mais sobre os bastidores da série Reis. Tchau, gente. Tchau, meninas. Obrigada mais uma vez. Obrigada. Procura a gente lá nas redes sociais. Gisele com dois Ls tigre. Natália. Natália Ferrari. SR. Pronto. Tá aí. Beijo, gente. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau.